Olha o que o criminoso estava fazendo lá nessa região, esse aí é o suspeito. Deixa eu acionar já a corujinha Jaqueline Mendonça, ela está conosco aqui para trazer detalhes dessa história, porque o criminoso, ele tinha inclusive dia e hora marcados para cometer o crime, né Jaque? Boa noite. Boa noite Fred, boa noite amigos de casa, exatamente. Ele só agia na terça, na quarta, entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde, das 11 da manhã às 3 da tarde. Mas eu já tive informação que, dependendo do bicho que estava lá assim, sabe, aquela vontade de praticar o crime, não tinha e de horário de dia também não. Mas ele atacava sempre mulheres, chegava, passava de moto, uma moto que não existe sistema dela, né, uma moto de sucata. Ele, então, abordava as mulheres, pegava os celulares, tomava os celulares e, às vezes, ele também tirava devagarzinho, né, furtava da pessoa. Mas vamos saber das mulheres aqui em Campinas, nós estamos num terminal, inclusive é uma situação complicada até a entrada das pessoas ali. A gente vê a hora de alguém se machucar. E nessa hora, é uma hora propícia para as pessoas serem furtadas. Porque não dá para saber quem é que está atrás, quem está passando a mão. Então, o pessoal reclama e eu quero saber, segurança tem na hora de entrar? Não, não tem segurança. Já perdeu alguma coisa, né? Já, já. O que por aí? Já roubaram o celular aqui. Tanto do meu menino, tanto o meu também. Nessa hora de entrar? Sim, sim. Sempre nesse horário. Está faltando segurança aqui no terminal. Você acha que está faltando? Está faltando. A polícia do batalhão, batalhão de terminal, tem feito um brilhante trabalho, mas você tem visto a polícia no batalhão por agora, por esses dias? Não, não. Por esses dias, não. Não, né? Por esses dias, não. Quando você vê a polícia, você se sente confortável, segura? Sim, a gente se sente mais segura. Mesmo assim, com segurança, não está resolvendo. Então, você já teve alguma coisa roubada aqui? Sim, sim, sim. Infelizmente, né? Ó, boa viagem para você. Vamos falar com mais mulheres aqui. Vem cá, você já foi furtada, roubada aqui na região? Não. Você tem medo? Estou vendo que essa mochila está na frente. Sim, sim. São os cuidados básicos que você toma. Sim, exatamente. Por quê? Porque você sabe que pode... Pode acontecer a qualquer momento. Você já viu alguma coisa acontecer? Já, bem perto. Dá aquele medo, né? Dá. Foi aqui na região? Foi. Pois é, é complicado, né? Boa viagem para você. Obrigada. Vamos falar com mais gente, porque as mulheres eram as principais vítimas do Cleibson, de 40 anos. Ó, a polícia prendeu um cara que só roubava mulheres nessa região aqui. O cara que a polícia prendeu só roubava mulheres aqui na região. Só de você saber disso, você se sente um pouco mais aliviada? É, se ele ficar preso por muito tempo... É, porque da última vez ele saiu na audiência de custódia. Tem que deixar claro, né? Parece que é menino que trabalha com a gente. Tem que ficar preso por muito tempo, porque não adianta prender e soltar, né? Você está grudada na sua bolsa. Tem que ficar, né? Segurança você não sente? Você não fica confortável? Não, porque as polícias não ficam paisando aqui, ficam lá, mas no cantinho reservado. Você acha que tinha que ficar, então? Com certeza. Paisando aqui, para impedir qualquer coisa. Mulheres também, né? Mulheres, homens, tudo. Pois é, a situação aqui, ó, a situação aqui. Inclusive, falamos na polícia, a polícia acabou de chegar aqui, vamos ser justos. Uma viatura acabou de chegar aqui, então agora as pessoas ficam um pouco mais aliviadas. Mas Campinas é muito grande, esse homem agia aqui na região, também no centro de Goiânia, mas aqui em Campinas ele gostava muito da 24 de outubro, mas não deixava de agir aonde ele via a situação fácil para ele praticar o crime. A gente vai voltar daqui a pouco falando com a polícia para tentar entender mais o que esse Clebson fez e para saber como que anda a segurança na região, já que o pessoal se sente tão assim, né, deslocado, sem segurança alguma aqui no terminal, viu, Fred? Jaqueline, obrigado pela sua participação. Me dá, é o Creib, como é o Creib isso é o nome do homem, do ladrão? Olha aí, ó, olha aí, 40 anos, o cara aprontando, tinha dia e hora, o cara tinha até os dias específicos para cometer o crime aí na região de Campinas. Tem base um negócio desse, o cara em vez de caçar o que fazer, fica colocando terror para o pessoal que trabalha em Campinas, pessoal que trabalha, que anda em Campinas. Essa aí é a cara do criminoso. Por que, Fred, mas por que vocês estão mostrando? Nós estamos mostrando porque de repente outras pessoas possam de repente ter sido vítimas também desse rapaz que está aparecendo no vídeo. Então se você foi vítima, procure a polícia civil para que você possa nos ajudar a deixar esse rapaz mais tempo atrás das grades.